E aí, pessoal? Hoje eu vou trazer pra vocês um filme que um amigo aqui do canal me indicou, que é o Garoto Sombrio, de 2015. Nunca tinha visto lá no catálogo da Netflix, nunca tinha visto. E também, se eu visse, ia passar despercebido, porque a apresentação ali do filme e tal não é muito legal. Então, é uma coisa assim que só olhando mesmo pra saber. E ok, me indicaram, fui assistir o filme. Nossa, muito tenso. O começo do filme é até um pouco monótono, porque ali a gente tem o Ted, que é um gurizinho, que vive ali num hotel, num motel, eu não sei direito se é um motel ou um motel. E ele vive ali com o pai dele e acaba ficando muito entediado, porque ele não tem nada pra fazer. Ele só trabalha ali pro pai dele, ele arruma uma coisa ou outra. O pai dele é o David Morse, que eu vejo poucos filmes sérios com ele, mas é comédia. Ele fez Espera de Milagrimas, mas é comédia. E esse filme, que o protagonista é o Ted, né, é o Jared Breeze, é o primeiro filme dele. Então, nossa, o Guri fez uma atuação maravilhosa, porque ele começou como um garotinho assim, só triste, e ele se transforma de uma maneira que, nossa, é incrível. O plot do filme é um menino solitário que, com a vinda de um inquilino ali, que tá ali no hotel, ele começa a mostrar traços de psicopatia, sociopatia. E é aí que a coisa fica feia. Porque o Guri é magricelinho, é pequenininho, e tu nunca vai imaginar que aquele Guri vai ser malvado, né? E o filme inteiro te deixa com agonia, tem uma coisa inquietante no ar, a atmosfera do filme te deixa asfixiada, tu fica numa tensão, porque tu não tá entendendo. É um filme que tu começa a pensar assim, mas o que que tá acontecendo? O que que vai acontecer que tá esse clima tão pesado, sabe? Então, a gente tem o Rainn Wilson, que é aquele ator de comédia do The Office, que eu nunca tinha visto também, ele num papel sério. E ele vai pra lá e fica hospedado nesse hotel, mas ele tem um jeito bem esquisito, tanto que eu achei que ele seria um serial killer. E ele esconde um segredo, e o menino Ted fica muito curioso, e quer descobrir o que que é que ele tem numa caixa. Então, ele fica perseguindo ele. Esse filme até eu achei engraçado, porque não é que tenha muito a ver, mas lembra um pouco a história do Ted Bundy, quando era pequeno. E aí, o nome do Guri é Ted, eu não sei se não foi uma inspiração. E o Guri simplesmente vai desenvolvendo essa personalidade antissocial, que popularmente é conhecida como psicopatia. Então, é bizarro, assim, é inquietante demais. Ele começa a torturar animais, porque o pai dele faz ali uma sangria e carneia um boi, eu acho, uma cabra, na frente dele, e ele fica fissurado naquilo. Ele pega a galhada pra brincar e fica fissurado naquilo. Então, ele começa a fazer isso com os animaizinhos. Ele fica brincando com isso. Até que chega um casal com um filho. Quando chegou aquele filho, eu pensei, meu Deus, o que vai acontecer nesse filme, né? E sim, ele tenta. Ele tenta fazer alguma coisa com esse filho. Não quero ficar enchendo vocês de spoiler, né? E acontece uma série de coisas que o Guri vai ficando cada vez pior, pior, pior. Também toca Joan Jett, eu achei bem legal. Toca, eu acho que, duas músicas dela. Então, isso aí trouxe um clima bem legal pro filme, que eu gosto, né? Rock dos anos 70. E, ah, depois fica cada vez pior, porque tu vê aquele gurizinho angelical se tornando um demônio. Então, esse filme aí é bem chocante. Não é um filme pra se assistir, assim, à toa.